Fala povo, como cês tão? Cês tão bem? Eu sou o TioSan e é um prazer ter vocês por aqui. O vídeozinho de hoje é patrocinado... Ah, meu Deus, o TioSan venceu na vida, finalmente! Quem tá patrocinando a gente dessa vez é um queridíssimo editor de vídeo, o Wondershare Filmora. Caraca, que nome bonito, véi. E, mano, pensa num editor de vídeo simples e fácil de usar. Sério, qualquer um que nunca editou na vida consegue editar se usar o Filmora. Até porque recentemente ele foi atualizado e agora se chama FilmoraX. E a facilidade do aplicativo foi o que me ganhou, mano. Sério, eu não sei se vocês já viram transições em vídeos editados por outros programas, mas vai por mim. Fazer demora demais, o meu editor, inclusive, que sabe disso. Só que com o Filmora, tu só precisa colocar o vídeo ou a foto, selecionar a opção de transição e com pouquíssimos cliques tá feito. A transição tá lá, tá na sua cara. E o negócio realmente fica mais do que profissional. Sério, realmente, o negócio fica muito bonito. Inclusive, imagina aí os seus vídeos com essa qualidade toda. Ia chamar uma atenção do caramba, né? E como eu disse, eles atualizaram o programa e agora o Filmora se transformou no FilmoraX. E a quantidade de efeitos, transições e funções é algo de cair o queixo, porque é muita coisa. Só que, Sam, eu tô triste porque eu não tenho um computador pra editar. O que eu faço? É aí que eu lhe apresento o Wondershare FilmoraGo, um aplicativo tanto pra Android quanto pra iOS. Que aí é só vocês baixarem e testarem pra ver como é fácil também, velho. Os caras são completos. Só que tá, se você ainda não confia em mim, acha que eu tô exagerando, a própria Filmora, eles têm um canalzinho aqui no YouTube que literalmente te ensina a usar o programa da melhor maneira possível. Sério, são mais de 200 vídeos ensinando a usar tudo do bom e do melhor que eles têm por lá. Enfim, é muita coisa que os caras têm. Eles são muito bons mesmo. Enfim, passa aí nos links dos comentários fixados. Por favor, usem o FilmoraX e também sigam eles lá no canal deles, porque com certeza eles vão te ajudar demais. Dito isso, vamos pro vídeo. Bem, eu não sei vocês, mas eu acredito que eu tenho um gosto um quanto pouco peculiar. E, sério, eu queria dividir algo que eu gosto com vocês. E, de verdade, eu não sei se vocês também gostam. Fala povo, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu sou o Chusan e é um prazer ter vocês por aqui. Eu juro que eu tô com uma preguiça de enrolar e é por isso que eu vou direto ao ponto. Bateu uma preguicinha de fazer vídeo mais bem trabalhado. Então, já que, além das histórias que eu conto por aqui, eu percebi que faz um tempinho que eu não falo um pouco sobre mim, sobre gostos meus, como eu fazia antes no passado, lá no comecinho do canal. Então, bem, eu queria revelar pra vocês um gosto meu, como eu disse, um quanto pouco peculiar. Sem enrolação nem nada, eu gosto de ver vídeos de outras pessoas experimentando comidas diferentes. Mas que sejam sabores diferentes de comida que eu já comi. É sério, velho, não me cancelem por isso. Please. E tá, eu sei que algumas pessoas podem estar se perguntando, Como assim, Chusan? Eu não entendi, foi nada. Tá, bora contextualizar. Basicamente, é, galera, eu gosto de ver vídeos de outras pessoas aleatórias comendo, sei lá, salgadinhos de sabores diferentes. Sabores que só tem lá na gringa, por exemplo. Sabores de, sei lá, Doritos de maçã verde. Não é só um chute, nem sei se existe, só chutei mesmo de exemplo doido, saca? Ou então, vídeos da galera experimentando refrigerantes diferentes. Isso daqui é um bom exemplo. Só que tem que ser algo que eu já comi. Como, por exemplo, aquelas batatas Pringles. Só que com sabores diferentes. Eu não entendo, eu não sei, velho. Eu realmente não sei por que eu gosto disso. Eu acho que eu sou meio estranho. Não sei, não sei. De verdade, eu só consigo ficar assistindo e vendo a reação da galera. E quando eu percebo, já se passou 20 minutos de vídeo e eu tô lá assistindo na boa. Como se não fosse nada, velho. De verdade, me dá uma curiosidade que eu não consigo explicar. Eu nem sequer sinto o gosto de nada que eu tô vendo. Não como, nem nada do tipo. Só que mesmo assim, eu fico esperando a reação das pessoas ao comer a comida, velho. Só pra ver se a determinada reação, também a determinada comida, é como eu pensei. Sei lá, se a comida é boa ou é ruim. Se o refrigerante é bom ou é ruim. Eu não sei. E sendo assim, eu só consigo ficar ainda mais com vontade de experimentar essas comidas diferentes. Sério, depois que eu assisto vídeos, sei lá, das batatas Pringles que eu disse. Eu vou num shopping e eu fico sempre procurando algum sabor diferente só pra me experimentar. Eu não sei. É sério, como eu disse, eu acho que eu sou meio estranho, mano. Não sei, mano. E calma, que quando eu falo sobre gostar de vídeos vendo outras pessoas comendo comidas diferentes, eu tenho que deixar claro aqui que não são vídeos de mukbang. É sério, eu não tenho nada contra esse tipo de vídeo. Só que eu não gosto desse estilo. Me dá agonia. Eu sei, obviamente, que vai ter gente se perguntando, mas o que é mukbang? Que caralhos é isso? Basicamente, o mukbang virou um fenômeno na internet nos últimos anos. A ideia principal se consiste em nada mais e nada menos que um ASMR de pessoas comendo muito e mastigando e fazendo um monte de barulho. E sério, pra mim, me dá muita agonia. Eu não fico confortável. E que por incrível que pareça, tem pessoas que ficam relaxadas vendo outras pessoas mastigando e comendo muito. Eles comem muito esse pessoal de mukbang. Eu fico realmente impressionado em ver esse pessoal de mukbang comendo tanto, véi. Eu só fico tipo, mano, como isso é possível? Só que, véi, mesmo eu não gostando, ainda assim eu tenho que vir aqui e dizer que existe um estudo que comprova que tanto o ASMR ou o mukbang são relativamente similares a experiências sensoriais. Eu li isso aqui porque é muito difícil, véi. Desculpa. Eu abri aqui uma página, um estudo, aqui uma matéria que diz Mesmo que pra algumas pessoas essa fascinação por ver vídeos de outros comendo possa parecer estranha, um estudo publicado pela revista científica Plus One informa que os vídeos ASMR são... Carai, palavra difícil da porra. Informa que os vídeos ASMR são relativamente similares a experiências sensoriais, como os calafrios que algumas pessoas experimentam quando escutam algum tipo de música. Enfim, tem mais um restante coisa aqui. E sério, véi, o negócio pode parecer estranho pra mim, pode parecer estranho pra você, só que a real é que existe estudos sim que comprovam que realmente o ASMR serve como um tipo de terapia de relaxamento. Como? Eu não sei, mas existe. E eu não tô aqui pra julgar. Se funciona, tem que ser utilizado mesmo. E como eu disse, eu não tô aqui pra falar sobre o ASMR ou sobre o mukbang, só contextualizei pra vocês entenderem um pouquinho. Tô aqui mesmo pra falar que eu queria de novo, realmente entender o porquê eu gosto desses outros tipos de vídeo, não sei porquê eu gosto de ver o pessoal experimentando comida japonesa ou comida árabe. Por mais que eu não goste, eu não sei porquê eu assisto. Por quê, Deus? Por quê, véi? Por quê, véi? A teoria que eu tenho é que eu acredito que pelo menos o fato de eu não ter tanta condição de experimentar tudo o que eu quero, me gera a curiosidade de ver a reação das outras pessoas comendo pra ver se é bom ou se é ruim, pra caso um dia eu tenha a possibilidade de experimentar e eu ter o mínimo de noção se o pessoal acha que é bom ou acha que é ruim, sei lá, mano. E talvez por isso, talvez, seja o porquê eu gosto de ver vídeos assim. Porque não dá, né, pai? Por exemplo, um dia eu fui comprar uma latinha de fanta azul lá pra experimentar e o preço era 13 pila. Eu falei, mano, é nóis, tamo junto, eu não quero. Ou então até mesmo uma Pringles, que é aquelas batatas de pote de um sabor que, de novo, eu não lembro, e só o potinho era 30 reais. E de novo, eu falei, valeu, obrigado, é nóis pro vendedor e fui embora, porque não dá, tá muito caro, véi. Ainda mais aqui no Brasil. Enfim, mano, eu queria entender realmente o que eu tô fazendo da minha vida. É, otário, é, na moral, de uma escala de 0 a 10, responde aqui pra gente o quanto que tu acha que foi aleatório esse vídeo, véi. Olha, é 6 e meia da manhã aqui no horário que eu tô editando esse vídeo, então eu posso estar um pouquinho alterado pelo sono, mas enfim, eu acho que numa escala de 0 a 10 esse vídeo tá uns 8, eu acho que é um número bom. E também me responde se você gosta disso também ou é só eu que sou assim? Mano, comigo isso nunca aconteceu, eu acho que eu nunca tive essa vontade de ver esses vídeos, mas eu tenho certeza que muita gente aí nos comentários vai se identificar, até porque na maioria dos vídeos tem, tipo, milhões de views, então, sei lá, eu acho que é bem comum até. Enfim, eu não sei se é somente comigo que isso acontece, só que acontece, e eu queria entender de verdade o porquê, e também por que é tão bom ver vídeos assim, meu Deus, véi. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, desculpa pelo vídeo aleatório, como eu disse, é, fui pra gente se aproximar aí, é, pelo menos agora vocês me conhecem um pouco melhor, e sabem que eu gosto de ver vídeos das pessoas experimentando comidas, mas daqui é uma informação que, meu Deus, obviamente vai mudar a vida de vocês. E, já que agora vocês me conhecem, deixa eu conhecer vocês, velho, deixa aí embaixo nos comentários, é, gosto de vocês, sei lá, deixa aí, algo que vocês consideram que algumas pessoas podem achar um pouco peculiar, que com certeza eu vou ler, e vai ser bom demais responder. Dito isso, eu vou ficando por aqui, não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, é isso aí, eu vou dormir, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.